A gente vai na frente e eles vão na frente Gustavo, o que é a gente? Nós vamos na frente Agora, freio Vai primeiro Troca a primeira Está 1 Está mais quieta Vai sair? O importante é que quando vai voltar Tem mais aberta curva, porque atrás está mais larga Pode bater o jogo de rodas Atrás é mais larga Mais larga que da frente E é automático? Automático É igual o matemático É a 4,5 tem que trocar a marcha E você é a primeira vez na Itália? Sim Caraca A gente está fazendo viagem pela Marinha Ah Tem radar aqui de velocidade Depois quando vai parar que pode acelerar para quem não quer andar Caraca, hein? Vai acabar com o tempo, hein? Ele sabe, pô A pista é de 20 minutos 20 minutos é um percurso 3 minutos é outro 30 minutos é outro Entendeu? Agora, diretório Vamos na frente Agora também você a preferência Aqui abre mais a curva Ah, sim Pode ver Que é um tempo Vai a bater Vai devagar Divagar 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 Não é todo Vai devagar Não é todo Ah tá Não foi tudo Tem que pisar sim Vai agora, todo Agora é todo Tá vendo mano? Tá vendo aí? Tá, tá, ele tá começando a levar pra ligar Caraca O volante ele fica mais duro, né? A velocidade vai reta aqui Sim, é importante que quando tem Volante, quando vai acelerando Não faça assim, porque ele é muito direto Aham E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vai devagar Vaga, vai Tudo Tudo Cara, o carro vai fazer assim É muito maneiro Parece que vai voar Não, mano Isso Caraca Muito maneiro E aí E aí E aí E aí E aí E pode girar? E pode girar? Parava Segunda... Segunda saia Depois te retomai mai lunga Vai guarda sa vei Caraca, muito maneiro O troca de marcha é mais forte Caraca maluco Vocês que depois vão dirigir a 458 Tem um barulho mais forte É mais legal de barulho Essa está turbo Outra está aspirada Mas a potência é a mesma 0,100 para 3 segundos 5 Essa 35 e outra 3 e 3 Nada A potência está a mesma Tem um retom Tem um retom Primeira direita Olha Quer ver? Olha Um joguinho Faz assim ó Vai levantando Caraca Vocês que vão fazer na marina Tem marinai Ou tem... Eu sou fuzileiro Fuzileiro? Sim, ele é fuzileiro também Eu sou navio Armada, navio Trabalho em navio A gente é fuzileiro E como é italiano? Como é italiano? Como é italiano? Entendi Você é italiano? Você é filho dos dois? Nada a ver? Aprendeu o brasileiro Ah, quase sim Falando com a gente assim? Está 5 anos de morar a fazer isso Ah, tá Já fala português? É Essa é a P&R que tem na empresa? O Jean O Jean deu o Jean Ah, é empreendedor Isso aqui é o que? Passa mágica? Esse troca é Na bomboleta é para trocar mágica Ah, é Mas não é mais legal trocar esse Ah, tá Esse é melhor no automático É Não é mais legal Não é mais legal Não é mais legal Mas a gente vira o ponto Não é mais legal Não é mais legal Mas olha, tem a câmera dele lá É Pode cuidar? Não é mais legal Não é mais legal Eu vou passar Eu só não passo ele Eu não passo ele Eu não passo ele É Aí o cara mesmo a frente passa essa passagem Não digo eu vou pro lado Pode passar? De final vai estar só o semáforo na frente Mas depois tem reta Ele vai pegar reta também? Você vai pegar reta, vamos parar o carro Depois vamos fazer a troca Depois ele vai parar a primeira reta E depois vamos fazer o mesmo percurso Tá igual Vai ser igual Só vou fechar a carreta e vai abrir carreta Depois vamos esquerda Mas aí cada um vai estando com o enfio também Pra ficar rodando Não, o chão vem pra cá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Se inscreva no canal. Eu vou ter uma reta ainda, né? Cara, muito mais. Eu vou ter uma reta ainda. Depois vamos na primeira esquerda. Vai devagar mais, assim o carro vai na frente. Porque depois da curva... Não, não, não. Normal. Porque depois da curva lá, É a giratória, a primeira direita Ele está tudo no retorno. Ah, sim. E não tem carro que pode entrar na direita ou na esquerda. Ele pode acelerar tudo. Ah, tá. É direto. É uma mão única, né? É uma única. Pronto. Agora. Agora. Ah, é do possível. Que dia mudou. Agora. Diretória, vamos na primeira direita. É. 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 Agora. É. É. Vamos aparar o carro lá do lado Vamos trocar, tá bom? Ele vai começar uma coisa, vou para o outro Quando eu entendi Você vai para o outro Ele vai dirigir Tem tonelada direita aqui E aqui, vá para o carro lá Ok Vou para a frente Para a frente, para a frente Está bom assim Liga Quer ligar o carro também Tem que ligar também Caraca, onde que isso? Falou tranche demais Está nervoso? Está acelerado? Vamos de capa Olha aquela daqui Ah não, calma aí Como é que é devagar que é o barão Para, para, levantar aqui Vai para o outro lado 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 Você viu, presta atenção Para que eu compro Só apertar aqui em cima Tá Escutou aqui e parou Faz vídeo de curso Faz vídeo de curso Quando for acelerar Tu aperta aqui Levanta Porque ele está no modo super amplo Vai pegar a Ferrari toda a gente assim Tá Entendeu? Quanto eu posso acelerar Quanto eu posso acelerar Quanto eu posso acelerar Quanto eu posso acelerar Vai, olha aí Olha aí Olha aí Bora, bora Calma aí Tem que mudar o óculos Vai Moleque, na moral É pouco aonde isso aqui Pode vir Já está em amplo Já está tudo É só apertar e apertar Tá E outra coisa Tem muito estacionado também Vídeo normal Entendeu? Beleza Cadê o... Que isso? Que isso? Estava atrás Subiu Está aqui Estou vindo Não, essa está a moto Ah, essa é a moto É Que isso, mano Que isso, mano É Aqui acerta O que ele falou? Acertou Ah, ele falou aqui o seguinte, ó Não, olha só A gente não acerta não É até aqui É a marcha, né? E aqui Onde? É a marcha Ele vai ligar o carro Só que tu vai ter que botar o pé no freio Para poder passar a marcha Entendeu? Vai mandar Bota o pé no freio Tu aperta o pé no freio Não, é Isso aí Aí tu vai passar a marcha Quando tu chega ao pé do freio Ele não sai saindo Ele... Ele fica ainda Entendeu? Aí tu vai acelerando A resposta dele para a aceleração De primeiro assim Tu... Tu julga o tomásco Não foi? Tu julga o tomásco Não foi? Tu pode botar sua câmera aqui, ó Não, mas aí você... Ah... Mas eu não... Eu não trouxe o... O cachezinho de baixo Ah, pode dizer Eu trouxe a minha Não, mas tira dessa aí Tira dessa câmera aí Entendeu? Essa câmera está atrás Já, já tem uma câmera atrás Não, não Tira essa... Não, não Tira essa... Aqui, ó Não, mas deixa... Deixa assim mesmo, pô Já tem essa câmera de trás Moleque... Aí, sei... Não arrependam nada Eu vou falar pra ela Tira essa câmera aqui A minha câmera aqui A minha câmera já tá... Mas eu... Entendeu? Fuzil pegando em cima Entendeu? Fuzil pegando em cima assim, ó Acelerando lá do lado Tira foto minha Faz vídeo também Deu... Deu perdido no lugar Eu tô embora Já tá certo É ser verta Matou o maluco e foi embora? Ela me deu pra ter esse sentido Vai, vai conseguir Vai, vai conseguir Velho falou, ele olhou a Ferrari Tem o número do amigo de você? Tem, tem, tem Porque outros objetos não variam isso Tem, tem Aí, Balão Vou sentar aqui, tira uma foto horóquica, vou ficar com o braço pra fora assim Ah, eu quero essa foto de minha mãe, tira minha primeira Tira daqui, vou pegar meu rosto Tira daqui, vou pegar meu rosto Fui Tira aqui, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá 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 Vai, vai, deixa eu ir aí Não deixa eu ir mais não, tira Vai aí, vai aí, tira Como é que é que vai passar aqui? É, tá, 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 tá Chegou, chegou Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vai Vai Calma aí Vai Calma aí, boa Eu vou olhar pro horizonte aqui Calma aí, calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Vou pegar Vou apertar aqui, ó, dá uma vez Vai, carro todo, carro todo, carro todo Vai, carro compressedão Vai, gangster, tô Eu queria fazer na minha vida Mano Tô virando um pouco pra frente aqui Olha aqui Caraca O carro é cheio de botão Eu tô esperando um botão Cara, estou colado Balão Assim né Balão Um pouquinho mais pra trás Tá bom Tá Você, Balane Peraí pra você, o volante. Sim, tudo bom? Aquela hora que você cortou o maluco. Isso aí que é GoPro? Pô, é pra tudo estar no lugar do Gustavo. Meu braço é grande, ó. Então dá pra ele levantar então. Pode levantar. Volta a chave. Ok. Segundo assim. Para um segundo. Quando vocês cortaram, maluco, não para em carro. Frenho? Frenho. Troca a primeira. Vamos agora. Já está filmando. Vamos agora, que não tem carro. Vamos. Primeira, direita. Aqui é o Gustavo. Tem volante. Segurança. Tem volante. Físico. Tô dolisté. Um... Tô. 51. E aí? Vai, maluco. Fíram, você! Grande. Vai, vai, vai Já tomou o teu, já né? Já tomou o teu Mano, eu não entendi o seu pneu aqui Porra, não, é possível como isso Filmou, filmou pra caraca Tu levantou o vídeo? Tu levantou? Pô, a câmera quase que voa, tá? Acho que a câmera filmou Não, só quieta de novo que ele volta Não, não Caí, me tomando ou? Não Tá, já deve ter me errado No meio da eleita? No outro Na outra Vem da fábrica Foi rápido ou não? Não? Sério? 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 Caimou tudo, Fuzil? É a primeira vez que eu dirijo numa estrada Hã? A primeira vez que eu dirijo numa estrada Na Ferrari, pô Ah, muito maior Ô, ô, Fuzil Filma do seu celular também Eu tô filmando Tá também? Filma, tá filmando Ah, e tem uma outra na frente aqui, ó Hã? Uma outra Ferrari aqui na frente Muita coisa, mas deve estar afileirando Ah, e tem uma outra na frente aqui, ó Hã? Uma outra Ferrari aqui na frente Muita coisa, mas deve estar afileirando Tem uma outra na frente Tem uma outra na frente Tem uma outra na frente Não tem uma outra na frente Pode tomar uma outra na frente aí Pode ir devagar um segundo Tem um tal, seu carro Pode ir? Não tem um tal, seu carro Pode ir? Um tal, seu carro Tem um tal, seu carro Aqui tá mais caro Depois tem outra eletra aqui Vai acelerar Aqui tá mais estreita Eu tenho bastante isso Eu tenho um que eu tinha a carro no Brasil Não tem nada E o impacto no meu pai Não entendeu o que eu estou falando? Eu falei... Aí, vocês levantaram a câmera? Vou falar ou não? Tá relato, tá tudo sendo filmado Tá filmado todo Eu estava muito preocupado Muito preocupado atuando Segundo torcedero, o vagão mesmo Estou na câmera de novo para trás Meu braço quase que foi junto com ela Só devagar Vagão, solto Que isso Essa aqui é a turma, né? Essa aqui é a turma, né? Essa aqui é a turma, né? Isso é tudo Dá pra ver Ah, a outra não é não? Tem mais ou não a gente anda? Tem mais ou não a gente anda? Certo Tá vendo? Tá vendo o que vocês verem? Não, eu vou ficar com a minha memória agora Hã? Eu não vou ficar com a minha memória Sério? Claro Eu acho que vou ficar com a minha memória Acho que eu não tenho que filmar aqui Eu não consegui ter as câmeras Aqui também Já a câmera consegue? Eu vi rápido Não, eu vou ficar com a minha memória Não, eu vou ficar com a minha memória A minha memória Não, eu vou ficar com a minha memória Novo está pronto É, o percurso é igual É porque tem que apertar e esperar um pouco, tá ligado? É, mas o problema é no cartão? É pra falar mesmo no cartão, caraca. É pra falar mesmo, é pra falar mesmo. É pra falar mesmo, é pra falar mesmo. É, mas tem que ir. 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 Ficou? Sim, ficou sim. Ah, eu pisei muito esposa, né? Não, não, showbrando. Botei 200 não ou? Não. Poxa, eu botei 200? Não, eu não, eu não. Ah, você? Ele sim. Tu tá encostando. Botei 200 e pouco. É. 200 e pouco, não sei lá. 24 ou 22 anos. O banco é sempre de uma metade. Porra, tem certeza. Caraca, cara. Não tava escutando. Tem carteira. 170 vai pegar a criança e a escola. Ahn? 170 para o ano vai pegar a criança e a escola. É, mas é bacana o que a gente fala Nossa, está aí brincando Mas é real, mas é real É verdade, é verdade É real, mas é verdade Os caras se afastaram Os caras estão felizes Ei, deu ou não? Não, salvou, salvou Você agora está indo bem? Cara, aqui é uma retona muito parecida Oi? Não está lá, velho? Como é que tem a colagem? Toca, mas... Na rotatória tem a colagem Abra mais a rua, velho Calma, bala Não, acelera, acelera Tem bolagem bem Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá É, também, né? Bravo demais Meu cabelo está em pé Ficou até lindo meu cabelo agora Vamos lá 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 Quando eu falo pisa em fundo, pisa porque tem cara atrás, tá bom? Para Pisa, tudo Ai, tu viu o que é isso, cara? Caramba, mano Tu viu o gato, viu o tio? Alá Tá filmando tudo Filiatório ou arredo? Pior que a mão fica assim, o carro vai com a câmera Tem muito bom Tinho Mais uma balona agora Tem mais uma balona Para o carro Para o carro, balão Para o carro, para o carro Agora é a hora, molequinha Caraca, agora Pisa, tudo Que caraca 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 Meu Deus Meu Deus Que caraca Não fez? É, gente Tem mais de 10 minutos Tá, pô Depois balão 4, né? Ah, eu vou... Tá tudo corrido? Tá Vai faltar um pouquinho agora Espera lá Essa última foi Dá uma paladinha para nós acelerar Tá bom Pera aí, pera aí Pode vir? Vai, vamos lá Vai, vamos lá Vai, vamos lá Vai E aí Vamos lá E aí, vai de océano, vai de océano Estamos na cidade, vamos chamar a polícia Acabou então, irmão Então, vamos lá Vamos lá para o lado Vamos lá para o lado Vai, chiva, chiva Chiva Tá bom Vem, vem Começou? Muito bem, foda-lhe